Um barco bateu numa ponte no rio Arkansas, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Depois do incidente, a rodovia foi fechada nos dois sentidos e reaberta neste domingo. Engenheiros de departamento de transportes conduziram uma inspeção e informaram que não havia danos estruturais na ponte. Felizmente, não há relatos de feridos e ainda não está claro o que causou a batida. O incidente acontece cinco dias depois de um cargueiro derrubar uma ponte em Baltimore, após uma colisão. Neste caso, seis pessoas morreram.